Meu velho pai Que causa desgosto Estou mostrando que você está cansado Meu pobre velho adorado É sua filha quem está falando Quero saber qual a tristeza que existe Não quero ver você triste O que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Chega a estremecer meu peito A pulsar meu coração Meu pobre pai Você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é minha obrigação Não tenha medo meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue Papazinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era indagrível A sua grande esperança era me ver mulher formada Eu fiquei grande Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase não se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papazinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou sua filha abençoada